Essa é a namorada secreta de Whindersson Nunes. Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas, um dos eventos mais comentados pela mídia e também na internet foi a luta de boxe entre o comediante Whindersson Nunes e o pugilista Acelino Popó de Freitas. Apesar de ser o assunto do momento, muita gente não percebeu outras movimentações de bastidores, estas não ligadas ao esporte ou algo do tipo, mas sim relacionadas a questões do coração. Sim, meus amigos e minhas amigas, ao que tudo indica, o youtuber mais querido do Brasil está vivendo um romance há meses, mas vem tentando esconder isso de todo mundo. Mas não se preocupe, pois o Mundo JC traz todos os detalhes desse novo affair. Ficou curioso e quer saber quem é a namorada secreta de Whindersson Nunes? Então já deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e vem comigo para mais um vídeo. Com apenas 26 anos de idade, Whindersson Nunes é hoje um dos principais influenciadores e produtores de conteúdo do mundo, sendo dono de um canal no YouTube com mais de 43 milhões de inscritos. Vindo de uma infância muito humilde no interior do Piauí, o youtuber ganhou sucesso e notoriedade ao produzir vídeos para a internet, onde fazia paródias de músicas que estavam em alta no momento. O primeiro hit veio em 2012, quando lançou a paródia Alô Vó, Tô Reprovado, uma versão própria da música Alô Vó, Tô Estourado. O vídeo alavancou a carreira do humorista, alcançando a marca de 5 milhões de visualizações em apenas uma semana e fazendo com que o canal soltasse de 2 para 20 mil inscritos naquele período. Com a notoriedade alcançada, Whindersson precisou sair do interior do Piauí para alavancar ainda mais a sua carreira, dando sequência aos trabalhos na capital do estado, Teresina. Por lá, ele continuou produzindo novos vídeos e paródias e acabou sendo convidado para fazer uma apresentação de stand-up comedy em Pernambuco. Ali se iniciaria mais um importante passo na carreira do comediante, que deixou de atuar somente na plataforma de vídeos e conquistou também os palcos e teatros Brasil afora. E o nosso país também ficou pequeno para o humorista, já que em 2019 ele saiu em turnê internacional com o show Eita, Casei. O espetáculo humorístico foi lançado quase um ano após o casamento de Whindersson com a cantora Luísa Sonza, com o comediante contando sobre os relatos de como era a vida a dois do casal. Dos palcos e teatros, Whindersson também partiu para as telonas, estrelando diferentes produções do cinema nacional, como nos filmes Os Parsas, Internet e A Placa de Rubi, sendo este último um lançamento exclusivo para o YouTube. Não contente com todas as façanhas alcançadas, ele também se aventurou na carreira musical, compondo e interpretando canções ao lado de outros artistas. E até mesmo nesta área, o Whindersson faz sucesso, sendo o compositor da música Girassol, uma homenagem a Gabriel Diniz, que ficou famosa na voz da cantora Priscila Alcântara. O comediante também teve parcerias com Ivete Sangalo e Luan Santana ao longo de sua carreira. No final de 2020, Whindersson Nunes voltou a surpreender todo mundo, anunciando que lançaria um disco de trap. Sob um alter ego chamado Lee Wind, o artista já lançou mais de 20 músicas, onde com seu bom humor característico fala sobre as experiências de sua vida. Mais recentemente, inspirado nos youtubers americanos, ele resolveu se aventurar no mundo dos esportes, e desafiou o multicampeão Popó para uma luta de boxe. Após meses de treinamento e preparação, os dois enfim se enfrentaram no começo de 2022, com uma luta dominada pelo experiente pugilista, mas que no final teve um empate como resultado decretado. Mais do que uma trocação franca de porrada entre os dois, o evento promoveu também um show de entretenimento completo aos espectadores, com apresentações musicais, de comédia e com outras lutas que antecederam o card principal. A criatividade e apostas feitas por Whindersson ao longo de sua carreira o credenciaram como uma das pessoas mais influentes na internet brasileira. Tamanho sucesso fez com que o artista construísse uma fortuna milionária, caracterizada pelos diversos carros de alto valor que possui, pelas casas de luxo e até mesmo por um jatinho particular que ele usa para se deslocar. Entretanto, fama, sucesso e dinheiro nem sempre são suficientes para trazer a realização pessoal das pessoas. E é o que parece acontecer também com Whindersson Nunes. O humorista já sofreu demais com tamanha exposição, críticas e cobranças, chegando até mesmo a fazer uma pausa na carreira em 2019 para tratar da depressão. Os relacionamentos em que o artista se envolveu também sempre foram assuntos de muita repercussão. Primeiro com a cantora Luisa Sonza, com quem Whindersson foi casado por dois anos. Após o término da relação entre os dois em abril de 2020, diversos fãs especularam que o motivo do rompimento seria um suposto envolvimento da cantora com o músico Vitão, gerando um ataque de ódio para cima da artista nas redes sociais. O próprio Whindersson veio às redes sociais para defender a ex e pedir que os fãs parassem com os ataques, já que estavam empaquetando os dois de maneira negativa. Meses após o término com Luisa, o Whindersson engatou em um novo relacionamento, dessa vez com a estudante Maria Lima. No início de 2021, o casal anunciou que estavam esperando o seu primeiro filho, João Miguel, que acabou nascendo de maneira prematura e não resistiu ao parto antecipado. Dois meses após a perda do bebê, o Whindersson Nunes e Maria Lina anunciaram o rompimento, e a perda da criança sempre se mostrou como um fator de abalo ao piauiense. Os conturbados momentos de sua vida pessoal fizeram com que o comediante repensasse os rumos que estava tomando, chegando até mesmo a cogitar uma aposentadoria temporária ou paralisação das atividades para trazer um alívio para a cabeça. Desde que terminou com Maria Lina, o Whindersson nunca mais assumiu nenhum relacionamento sério, mas foi apontado como suposto afer de diversas mulheres, inclusive de MC Mirella, que recentemente também deu um fim ao seu antigo relacionamento. Contudo, a bola da vez é a modelo e influenciadora Sabrina Lourenço, com quem o comediante supostamente estaria se relacionando já há mais de seis meses. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, a jovem de 20 anos teria iniciado uma relação às escondidas com o Whindersson, logo após o fim do noivado dele, chegando até mesmo a frequentar a casa do comediante com uma certa frequência. Além disso, Sabrina já foi vista nos bastidores de alguns shows do youtuber, e vem tendo vários encontros com o Whindersson não só em eventos, mas também em encontros mais pessoais, pelo menos é o que diz Fábio Oliveira. Ao dar uma olhada nas redes sociais do suposto novo caso de Whindersson, é possível notar que a moça tem fortes semelhanças com a ex do comediante, a cantora Luisa Sonza. Além de as duas serem loiras, Sabrina também compartilha vídeos dançando, e levanta bandeira de causas importantes, como o combate ao bullying e ao assédio às mulheres. Mas e você? Achou que Sabrina realmente é parecida com Luisa Sonza? Acredita que essa suposta relação vai perdurar? Conta pra gente aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Lembre-se também de deixar o seu like neste vídeo, e se inscrever no canal para não perder nenhuma das novidades que trazemos para vocês todos os dias. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês na próxima. Um forte abraço e até mais!